Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Rosângela e hoje nós vamos fazer juntos essa linda bolsa, gente. Olha só que bolsa linda, olha só esse ponto fantasia, gente, que ponto lindo, gente. Muito lindo mesmo esse ponto, tá? Então, gostou daqui da bolsa, já deixa aquele joinha aí, comenta aqui embaixo. Gente, compartilha o vídeo com as amigas, tá bom, gente? Eu vou agora passar as medidas dela pra você. Essa não é uma bolsa pequena, tá? Essa bolsa, gente, vou começar aqui, ó. Nós temos vinte e três centímetros e meio de comprimento, tá? A largura dela, gente, olha. Nós temos trinta e dois centímetros. Aqui na base da nossa bolsa, nós temos cinco centímetros por... Vinte e oito e meio, tá, gente? Então, essa não é uma bolsa pequena, né? E na aula de hoje eu vou ensinar tudo direitinho essa bolsa, esse lindo ponto fantasia, tá, gente? Vou dar várias dicas, tá bom? Então, a aula de hoje tá imperdível, gente. E agora nós vamos pra lista de materiais. Vou mostrar pra vocês todos os materiais que a gente vai utilizar pra fazer essa linda bolsa, né? Bom, gente, eu utilizei o fio náutico, tá? Mas lembrando, né, que você pode utilizar o fio de sua preferência, tá? Você pode utilizar o fio de malha, também fica bonito. Pode utilizar fio barroco, também fica bonito. Pode ser o fio náutico de outra marca, tá, gente? Não. E outra cor também, tá bom? Se vocês preferirem outra cor, também pode ser, tá bom? E eu utilizei esse. Ele é de cinco milímetros, cem por cento polipropileno, tá? Quinhentas gramas. E esse é o tex do fio, tá bom? A agulha recomendada, gente, para crochê é de cinco a sete milímetros, tá? E eu utilizei essa aqui, essa é de quatro milímetros, tá bom? Eu utilizei essa que é menor porque eu quis fazer o ponto, assim, um pouco mais apertado, tá bom? Mas aí, a agulha recomendada, né, como eu já mostrei aqui, é a de cinco a sete milímetros, tá bom, gente? E a numeração eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Vou deixar todos os materiais e a numeração do fio também, tá bom? Então, nós vamos precisar de isqueiro, né, para fazer o arremate. Vamos precisar também de tesoura. Vamos precisar de agulha e linha de costura, tá? Para a gente prender aqui o botão emantado. Também vamos precisar, né, do botão emantado. E também vamos precisar de argola, tá? Aqui eu utilizei quatro argolas, mas você também pode utilizar a meia argola também, gente, também fica legal, tá? E também vamos utilizar um mosquetão para fazer o tassel, mas lembrando que esse é opcional, tá? Se você não quiser colocar o tassel, aí não vai precisar do mosquetão. E também, gente, outra coisa, eu utilizei um desse e mais um pouquinho do outro, tá? Então, só um rolo desse não vai dar. Tem que ser um rolo e mais um pouco do outro, porque essa é uma bolsa tamanho médio. Bom, gente, então, já vimos todos os materiais que a gente vai utilizar para fazer a bolsa. Agora, nós vamos para o passo a passo. E agora, nós vamos dar início à base da nossa bolsa. Vamos iniciar fazendo aqui um nozinho no nosso fio. E agora, a gente vai fazer 30 correntinhas. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu vou fazer aqui as minhas correntinhas e já volto com você. Pronto, fiz aqui as 30 correntinhas. Agora, eu vou fazer mais uma correntinha. Agora, nós temos 31. Vou pular a primeira, vou na segunda e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou na próxima correntinha, faço outro ponto baixo. E agora, a gente vai fazer pontos baixos. Vamos fazer um ponto baixo para cada correntinha até chegarmos aqui na última correntinha, tá? Vou fazer aqui os meus pontos baixos e já volto com você. Pronto, fiz aqui os meus pontos baixos. Estou chegando aqui no finalzinho. E aqui nessa última correntinha, eu vou fazer três pontos baixos aqui nessa mesma correntinha. Então, vou fazer aqui, ó, um, dois, e três, olha, pontos baixos aqui na mesma correntinha. Agora, a gente vai trabalhar aqui esse outro lado das correntinhas. A pontinha de fio, vou colocar aqui no meio, vou fazendo e já vou escondendo ela. Então, eu vou aqui nessa primeira correntinha e vou fazer aqui um ponto baixo. Vou na próxima, faço outro ponto baixo, ó. E a pontinha já vai escondendo, tá? Então, eu vou fazer ponto baixo aqui até chegar aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá bom? Vou fazer aqui os meus pontos baixos e já volto com você. Pronto, fiz aqui os pontos baixos. Estou chegando aqui no finalzinho. Então, aqui eu tenho duas correntinhas. Então, essa e a outra. Então, nessa aqui, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui na última correntinha, vou fazer dois pontos baixos aqui. Fiz um. E agora, eu fiz mais outro dois. E o primeiro que a gente já tinha feito no início da carreirinha, né? Então, agora nós temos três pontos baixos aqui nessa correntinha, tá? Do mesmo jeito que a gente fez aqui do outro lado, ó. Três pontos baixos na última correntinha, né? Então, agora a gente finalizou a primeira carreirinha. E nessa carreirinha, nós temos sessenta e dois pontos baixos. Agora, eu vou... A gente vai iniciar, né? Carreirinha de número dois. Então, vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E vou colocar o marcador aqui no primeiro pontinho, tá? Então, nessa carreirinha de número dois, nós vamos iniciar com um aumento. Então, eu já tenho um ponto aqui. Vou fazer outro aqui no mesmo lugarzinho. Então, aqui está o meu aumento. Dois pontos baixos no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer aqui, ó. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Vou no próximo, faço outro ponto baixo. E agora, eu vou trabalhar o ponto baixo. Nós vamos fazer o ponto baixo até chegarmos aqui, ó. Nesse pontinho, tá? Eu vou fazer aqui os meus pontos baixos e já volto com você. Pronto. Fiz aqui os meus pontos baixos. Fiz aqui, olha. E deixei aqui esses três pontinhos que a gente tinha feito na última carreira... Na última correntinha, né? Da carreirinha anterior, tá? Então, aqui nesses três pontinhos, eu vou fazer três aumentos. Vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui o meu primeiro aumento. Desse jeito, dois pontos baixos juntos. Vou no pontinho do lado. E vou fazer outro aumento. Vou no próximo. E fiz aqui o meu outro aumento. Então, nós fizemos um, dois e três aumentos. Agora, eu vou aqui nesse ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo, vou fazer outro ponto baixo. E agora, nós vamos continuar fazendo pontos baixos até chegarmos aqui, olha. Nesse pontinho aqui. A gente vai deixar dois, tá? Sem fazer. Vou fazer até nesse aqui, tá bom? Então, eu vou fazer aqui os meus pontos baixos. E já volto com você. Pronto. Fiz aqui os meus pontos baixos. E aqui sobraram dois pontinhos. Aqui eu vou fazer dois aumentos. Eu vou aqui nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui... O meu primeiro aumento. Vou no próximo e vou fazer o meu segundo aumento. Fiz dois aumentos e tínhamos feito um no início, né? Então, a gente tem três aumentos aqui, ó, desse lado, tá? Do mesmo jeito aqui, ó, três aumentos aqui nessa lateral, tá bom? Então, agora, nós finalizamos a carreirinha de número dois. E agora, nós temos aqui 68 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à carreirinha de número três. Vou tirar o marcador. Vou nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou colocar o marcador. Agora, eu vou aqui no pontinho do lado e vou fazer um aumento. Desse jeito. Agora, eu vou aqui no pontinho do lado, vou fazer um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. E agora, eu vou continuar fazendo ponto baixo. Vou fazer até chegar aqui nesse pontinho aqui. Um pontinho antes dos aumentos aqui, tá bom? Então, vou fazer aqui os meus pontos baixos e já volto com você. Pronto, fiz aqui os meus pontos baixos. E agora, nós temos aqui, olha, os três aumentos que a gente fez na carreirinha anterior. E agora, a gente vai fazer aqui um aumento. Fiz aqui, olha, o meu aumento. Fiz aqui, olha, o meu aumento. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, vai ser um aumento. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Vou fazer aqui novamente. Ponto baixo. E aqui no próximo, vai ser um aumento. Aqui no próximo, um ponto baixo. E aqui vai ser um aumento, gente, olha. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho como eu fiz aqui, ó. Então, eu iniciei aqui um aumento, um ponto baixo, um aumento, acho que é o segundo aumento, tá? Fiz outro ponto baixo, terceiro aumento, um ponto baixo e fiz um aumento aqui, ó. Então, nessa lateral aqui, nós temos quatro aumentos aqui, tá bom? E agora, nós vamos continuar fazendo aqui ponto baixo. Vou fazer ponto baixo, um pra cada, né? Até chegarmos aqui, ó. Nesse pontinho aqui, tá bom? Então, vou fazer aqui os meus pontos baixos e já volto com você. Pronto, gente. Fiz aqui os meus pontos baixos. E agora, eu tenho aqui, ó, dois aumentos que a gente fez na carreirinha anterior, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, no próximo, um aumento, um ponto baixo e aqui vai ser um aumento. E agora, nós finalizamos a carreirinha de número três. E nessa carreirinha, nós fizemos aqui, ó, um ponto baixo e um aumento no início, né? E aqui, nós fizemos também, ó, um ponto baixo e um aumento. Aqui, nós fizemos por duas vezes, tá? Então, aqui nós temos um total de três aumentos nessa lateral. Então, desse lado, nós temos três aumentos. E desse lado aqui, gente, olha, nós temos os quatro aumentos que a gente fez, tá? Então, essa carreirinha, ela ficou agora com setenta e cinco pontos baixos. Eu tive que fazer um aumento aqui a mais, pra gente ficar com setenta e cinco pontos baixos, tá? Porque o setenta e cinco é múltiplo de cinco, tá? Então, eu preciso de um número múltiplo de cinco pra mim começar a trabalhar o meu ponto fantasia, tá bom? Então, já finalizei aqui a base. A minha base vai ser desse tamanho, tá? Se você quiser fazer mais uma carreirinha pra aumentar mais, pode fazer, tá bom? O importante é você deixar múltiplo de cinco. E agora, a gente vai iniciar a carreirinha de número quatro, tá bom? Então, a gente vai aqui, ó, vamos nesse primeiro ponto. E aqui, eu vou pegar só o cinho de trás do ponto. Vou fazer aqui um ponto baixo. E vou colocar novamente aqui, ó, o marcador. E nessa carreirinha aqui, eu vou fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. Pegando aqui, ó, só na alcinha de trás do ponto, gente. Desse jeito, tá? Aqui a alcinha da frente vai ficando livre, tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer por toda a volta, tá? Chegando aqui no finalzinho, volto com você pra gente continuar. Pronto. Terminei a carreirinha de número quatro. Então, eu fiz o ponto baixo por toda a volta. Pegando só na alcinha de trás do ponto, deixando aqui a primeira livre, tá? Eu permaneço com a mesma quantidade de pontos, com os meus setenta e cinco pontos baixos, tá? E agora, a gente vai dar início à carreirinha de número cinco. Vou tirar o marcador. E aqui, eu vou nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E agora, eu vou esticar o fio aqui, ó, minha laçada. Eu vou esticar. Vou dar laçada na agulha. Viu, ó, aqui embaixo. Tá aqui o ponto baixo. Então, embaixo dele, aqui, ó. Nesse ponto. Eu vou pegar o fio, trago, olha. E vou agora, ó, laçada. E passo... Aqui eu tenho três laçadinhas. Então, eu vou pegar aqui o meu fio, trago, passando por dentro de duas. Pego novamente o fio, trago, passando, olha. Desse jeito. Então, aqui, equivale a um ponto alto, tá bom, gente? Dou a laçada. E agora, eu vou aqui, ó. Nesse pontinho aqui, ó. Vou afastar aqui. Nesse ponto, eu peguei embaixo dele. Então, eu vou pegar aqui, ó, no ponto baixo. E vou fazer aqui, ponto alto. Fiz um. Dou a laçada, vou fazer outro ponto alto. Estou pegando aqui no mesmo ponto, tá, gente? Dou a laçada, faço mais outro ponto alto aqui, ó. Então, aqui eu fiz três pontos altos aqui nesse ponto baixo aqui. Vou dar a laçada e vou fazer um ponto alto alongado aqui, baixo. Baixo desse ponto baixo, que é onde eu fiz esse primeiro, tá? Então, aqui eu vou fazer o meu ponto alto alongado. A gente vai dar uma alongada aqui, ó. Vou tirar um. Passo por dois e, ó. Fiz aqui meu ponto alto alongado. Então, nós fizemos esse ponto alto, esse primeiro e esse último, pegando embaixo do ponto baixo, tá? E esses três pontos altos aqui, a gente pegou no ponto baixo, tá bom, gente? Então, agora eu vou dar a laçada. Agora, a gente vai afastar aqui um pouquinho. A gente vai pular um, dois, três, quatro. No quinto, eu venho embaixo do ponto baixo, tá aqui o ponto baixo. Então, aqui embaixo, eu vou fazer o meu ponto alto alongado, olha aqui, ó. Desse jeito aqui, gente, olha. Dou a laçada. E aqui no ponto baixo, eu vou fazer três pontos altos. Então, eu faço, ó. Um. Dois. E três pontos altos aqui no ponto baixo. Então, eu vou dar a laçada. E agora, a gente vai aqui, olha, embaixo do ponto baixo. Onde eu fiz esse ponto alto alongado. Então, aqui embaixo, eu vou fazer agora um outro ponto alto alongado. Desse jeito, olha. Então, aqui, agora a gente vai virando, gente, olha. Desse jeito, tá? Dou a laçada e vou, novamente, pular quatro pontos baixos. Então, sempre esse aqui vai ficar aqui de baixo, olha. Então, a gente vai dar uma afastadinha pra contar, tá? Então, vou um, dois, três, quatro. E no próximo, eu vou embaixo do ponto baixo. Tá aqui o ponto baixo. Então, aqui embaixo, eu vou fazer o meu ponto alto alongado. Desse jeito. Dou a laçada e aqui no ponto baixo, vou fazer três pontos altos. Faço um, dois, três pontos altos. Agora, eu vou dar a laçada e venho aqui embaixo do ponto baixo, ó. Onde eu fiz esse primeiro aqui. Então, minha agulha vem aqui. E aqui eu vou fazer o meu ponto alto alongado, gente. Olha, desse jeito aqui, tá? Então, aqui eu tenho mais outro. Então, agora, gente, nós vamos seguir essa sequência, tá bom? Vamos fazer isso por toda a nossa volta. Chegando aqui no finalzinho, volto com você pra gente continuar. Pronto, fiz aqui a minha carreira, cheguei aqui no final. Já fiz aqui esse último. E aqui, olha, eu tenho um, dois, três, quatro pontos. E o outro já é esse outro que a gente iniciou, né? Então, sempre a gente vai pular quatro, né? Quatro pontos baixos e no próximo a gente faz, né? Então, entre um e outro vai ficar quatro pontos baixos em todos, tá bom? E agora, a gente vai iniciar a próxima carreirinha. E quando a gente venha fazendo a próxima, não vai ficar esse espacinho aqui, tá? Ele vai ficar bem fechadinho. Então, agora, pra gente finalizar essa carreirinha, olha, a gente vai pular os quatro pontos baixos, né? E eu venho aqui, olha, esse aqui é o primeiro ponto, que é o ponto alto alongado, né? Que eu fiz. Então, aqui eu vou fazer um baixíssimo aqui. Aqui eu estou pegando as duas alcinhas, tá, gente? Tem que pegar direitinho, tá? E aqui eu vou fazer um baixíssimo, mas eu não vou apertar aqui, olha. Eu vou alongar aqui o fio, tá? Não vou apertar. Vou dar a laçada. E eu vou vir aqui embaixo, olha, aqui onde nós temos os pontos baixos. A gente vai pular um, dois. E no terceiro, eu vou colocar a minha agulha aqui, olha. Ponto baixo. E vou fazer o meu ponto alto aqui alongado, olha. Desse jeito, ó. Vou passar aqui dois e agora eu passo mais uma vez. Tá aqui o meu ponto alto alongado. E agora a gente vai fazer aqui, olha. Nesse espacinho aqui, ó. O ponto alto, os três pontos altos, vai ficar aqui nesse espacinho. Tá, gente, olha. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, dois e três pontos altos aqui, ó. Ficaram aqui nesse espacinho, tá? Entre um e outro, né? Então, agora eu vou dar a laçada. E vou vir aqui nesse ponto baixo que eu fiz o primeiro, tá? Vou dar a laçada e venho aqui, ó. No mesmo, né? Vou fazer o meu ponto alto alongado aqui, ó. Desse jeito, tá, gente? Olha. Então, a gente pulou dois. No terceiro, eu fiz o ponto alto alongado. E no espacinho que ficou entre um e outro, eu fiz os três pontos altos, ó. Aqui, tá? E agora eu fiz o outro, o último ponto, pegando aqui no mesmo ponto onde tinha iniciado. Então, agora a gente vai fazer, a gente vai seguir essa sequência. Então, vamos lá, vamos fazer, ó. Então, a gente vai pular um, dois, três, quatro e no cinco a gente faz, né? Igual a gente fez na carreirinha anterior. Só que nessa carreirinha, a gente vai pegar aqui embaixo, onde a gente deixou esses pontos baixos aqui. Então, vou pular aqui, ó. Um, dois e no terceiro ponto aqui embaixo, eu vou fazer o meu ponto alto alongado. Olha, desse jeito. Ó, como você pode ver, já vai juntando, não vai ficar aquele espaço no meio, tá? E aqui nesse espaço, eu vou fazer os três pontos altos. Faço aqui um. Dois. E três pontos altos. Estão aqui no espaço, tá? Agora, eu vou dar a laçada e vou aqui no mesmo ponto baixo, ó, que eu peguei e fiz o primeiro. Vou fazer o outro ponto, que é meu ponto alto alongado, né? Desse jeito, gente, olha. Tá? Então, eu vou fazer novamente, vamos fazer aqui, olha. Mais uma vez, ó. Vou dar a laçada. Então, eu vou pegar, olha. Temos aqui, ó, um ponto, dois, três, quatro, né? Então, eu vou no terceiro ponto baixo e vou fazer o ponto alto alongado. E aqui nesse espaço aqui, ó, eu vou fazer os três pontos altos aqui, pegando aqui por baixo. Não vou pegar aqui, não, tá? Pego aqui embaixo, tá? Vamos fazer mais uma vez, ó. Dou a laçada, venho aqui no ponto baixo, no terceiro. E vou fazer aqui o meu ponto baixo alongado. Dou a laçada e aqui, ó, no espaço, ó, minha agulha entra aqui no espaço e vou fazer três pontos altos aqui. Fiz um. Dois. Três pontos altos. Agora, eu vou novamente dar a laçada e venho aqui nesse ponto baixo, que eu fiz um ponto alto alongado. Então, aqui eu vou fazer outro ponto alto alongado. Desse jeito, gente, olha, tá? Então, agora a gente vai seguir essa sequência. Vamos fazer isso por toda a volta, tá? Vou fazer aqui o meu chegando no finalzinho aqui. Volto com você pra gente continuar a nossa bolsa. Pronto, gente, olha aqui, ó. Estou chegando aqui no final. Fiz aqui esse último. E agora, eu vou aqui, olha, nesse ponto. Vou pegar aqui as duas alcinhas. Vou fazer aqui o ponto baixíssimo, mas eu não vou apertar. Vou deixar assim, folgado, tá? Vou esticar aqui, ó, o fio. Vou pegar aqui, ó. Dou uma laçada no fio. E agora, a gente vai fazer o ponto alto alongado aqui, pegando no ponto alto. Então, eu vou pular aqui, olha. Um, dois. E no terceiro ponto alto, que é esse ponto alto aqui do meio. Então, aqui é onde eu vou pegar e fazer o ponto alto alongado aqui. Nesse terceiro aqui no meio. Esse ponto alto fica bem no meio, tá, gente? Então, vê se nesse ponto alto aqui eu vou fazer o ponto alto alongado. E os três pontos altos a gente vai fazer aqui no meio, nesse espaço aqui, ó. Tá bom? E depois eu faço o outro ponto alto alongado, né, o último, aqui no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro. Tá bom? Então, aqui eu vou dar uma esticadinha aqui, dou uma laçada, venho aqui, ó, no ponto alto que tá no meio. E vou fazer o meu ponto alto alongado, gente, olha. Desse jeito aqui, ó. Aqui eu vou afastar um pouquinho, dou uma laçada. Então, aqui no meio, nesse espaço, vou fazer os três pontos altos. Um. Dois. E três pontos altos, ó. Fiz aqui no espaço. Dou uma laçada e venho aqui no ponto alto, onde eu fiz o primeiro aqui. Vou fazer outro ponto alto alongado aqui, gente, olha. Desse jeito. Então, agora, nessa carreirinha aqui, a gente vai pegar, dou uma laçada, vamos pegar aqui no ponto alto do meio, tá? Então, esse é o ponto alto do meio. Então, venho aqui no ponto alto, vou fazer um ponto alto alongado. E aqui no meio, a gente vai fazer os três pontos altos nesse mesmo espaço aqui, ó. Fiz dois, vou fazer mais outro aqui, ó. Desse jeito, né? Dou uma laçada, venho aqui, ó, no mesmo ponto e vou fazer o ponto alto alongado. Desse jeito, tá, gente? Olha. Vou fazer aqui mais uma vez com você. Dou uma laçada e, como você pode ver, ó, vai ficando bem fechadinho, ó, na carreirinha de baixo, ó. Bem fechadinho. Então, vou dar a laçada, venho aqui, ó, esse é o ponto alto do meio, tá? Eu vou fazer aqui um ponto alto alongado. Dou uma laçada e, aqui no espaço, eu vou fazer os três pontos altos. Fiz um. Dois. E três pontos altos. Agora, eu vou dar novamente a laçada e venho aqui, ó, nesse ponto onde eu fiz o ponto alto alongado. Então, nesse mesmo ponto, vou fazer outro ponto alto alongado aqui. Desse jeito, tá, gente? Olha. Então, agora, eu vou continuar fazendo aqui a minha carreirinha e vou fazer mais outras carreirinhas do mesmo jeito que a gente vai fazendo, tá? Seguindo essa sequência, né? E chegando aqui no finalzinho, gente, vai ser do mesmo jeito, ó. Quando você fizer o último aqui, sempre a gente faz no meio, intercalando, né? Entre um e outro. Então, fez aqui, o último aqui, venho aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, onde tem, pegando aqui as duas alcinhas e vou fazer do mesmo jeito. Vou fazer o ponto baixíssimo, igual a gente fez aqui. Deixo ele folgado, tá? Pra ter o espacinho no meio, assim, ó. Tá? Deixo ele um pouco folgado. E a gente vai pegar, vai fazer aqui, ó, pegar no ponto que tá bem no meio e vai trabalhar fazer o ponto alto alongado, né? Que é esse primeiro aqui. Aí, faz aqui no espacinho, a gente vai fazer no meio os três pontos altos e vai fazer depois, né, o outro alongado aqui no mesmo ponto. Então, a gente vai fazer sempre aqui no ponto do meio, tá? E os três pontos altos, ó, a gente faz o alongado no meio e os outros três aqui no espacinho, né? Do mesmo jeito, tá bom, gente? Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas, tá? Vou finalizar essa e fazer mais outras carreirinhas até eu atingir aqui o tamanho desejado aqui da minha bolsa, tá bom? Aí, eu volto com você mostrando quantas carreirinhas eu fiz, tá? O tamanho que ficou, né? Pra gente continuar a nossa bolsa, tá bom? E se você tiver alguma dúvida aqui na questão da fechar aqui pra iniciar a próxima carreirinha, você pode voltar um pouco aí o vídeo e ver como foi que a gente fez esse aqui, ó, tá? Que vai ser todos do mesmo jeito aqui, a gente vai fechar, tá bom? Então, vou fazer aqui as minhas carreirinhas e já volto com você pra gente continuar. Pronto, gente, voltei, já fiz aqui as minhas carreirinhas nesse ponto fantasia e eu fiz aqui um total de 14 carreirinhas, tá? Então, você vai contar pegando aqui desse primeiro que tá encostando aqui na alcinha da frente, né, que a gente deixou. Então, você vai pegar desse ponto aqui, tá? Vem aqui de lado e pego. Vou contar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze e quatorze carreirinhas, tá? Que eu fiz, né? Então, se você quiser fazer mais uma carreirinha, estiver achando que não tá bom, pode fazer também, tá bom, gente? A questão aqui do tamanho, a altura da bolsa, pode ser a critério de cada um, tá? Então, agora, a gente vai fazer assim, olha. Eu vou aqui, ó, a gente tava pegando aqui nesse primeiro aqui, né, olha. Então, aqui nós temos um, dois, três, quatro, a gente pegava nesse que era o primeiro, né? Então, vou pular ele, vou aqui no segundo e vou fazer aqui um ponto baixo, gente, olha. Desse jeito aqui, tá? Vou no próximo, faço outro ponto baixo, fiz dois, olha. Três, quatro pontos baixos. Agora, a gente vai começar aqui no outro. No outro, esse primeiro, eu vou pegar aqui embaixo, onde tem o ponto alto. A gente fez três pontos altos juntos aqui, né? Então, esse ponto alto do meio, eu venho aqui, pegando as duas alcinhas, olha, e vou fazer aqui um ponto baixo, olha. Desse jeito, tá? Vou no próximo pontinho, vou fazer um ponto baixo. Próximo, faço mais outro. E aqui, eu vou fazendo ponto baixo, olha, desse jeito, tá? E quando eu chego aqui no primeiro, nesse primeiro ponto alto aqui, alongado, eu vou pegar aqui embaixo, nesse ponto alto aqui do meio, tá? Vem aqui, e vou fazer um ponto baixo, desse jeito aqui, ó. Então, agora, a gente vai seguir essa sequência, tá? Então, a gente vai ficar com quatro pontos aqui em cima e um, ó, no meio, tá? Sempre desse jeito, ó. Quatro e um ponto baixo aqui no meio. Quatro e outro aqui no meio, tá bom, gente? Vou fazer agora a minha carreirinha, tá? Chegando aqui no finalzinho da minha carreirinha, eu volto com você pra gente continuar. Pronto, gente, tô chegando aqui no finalzinho da minha carreirinha de ponto baixo. Então, aqui, olha, eu fiz o ponto baixo pegando aqui, né? No ponto alto que está aqui no meio. Fiz três, agora vou fazer mais outro. Quatro. E agora, eu vou fazer o ponto baixo aqui, ó, pegando nesse pontinho, olha, que tá? Esse ponto alto que tá aqui no meio, né? Então, eu venho aqui, faço o meu ponto baixo. E agora, a gente finalizou essa carreirinha de ponto baixo, tá? Então, agora, eu vou aqui fazer um ponto baixo pegando só na alcinha de trás do ponto, tá? E já vou colocar o marcador pra marcar o primeiro ponto da próxima carreirinha que eu já estou iniciando. Vou aqui no pontinho do lado, vou fazer aqui um ponto baixo. E vamos fazer assim, gente, pegando só na alcinha de trás do ponto, tá? Então, aqui, ó, eu fiz três pontos baixos. E nessa carreirinha aqui, gente, nós vamos prender... A gente vai colocar as argolas, tá? Olha. Então, eu vou botar aqui... A gente vai prender as argolas. A gente vai prender duas desse lado e as outras duas do outro lado, tá? Então, eu já fiz aqui, ó, três pontos baixos. E agora, eu vou prender essa argola. Então, eu vou colocar a minha agulha dentro da argola. Vou aqui no primeiro ponto baixo. E o ponto baixo aqui, eu vou pegar as duas alcinhas do ponto, tá? Desse jeito. Então, trago o fio, faço aqui um ponto baixo. Vou novamente, ó. Passo a minha agulha dentro da argola e pegando o ponto baixo, as duas alças do ponto baixo. Pego o fio, trago. Faço outro ponto baixo. Então, aqui a gente já fez dois pontos baixos. Vou fazer mais uma vez, ó. Coloco a minha agulha aqui, pegando o ponto baixo. Então, agora eu prendi a argola com três pontos baixos. Agora, eu vou no pontinho do lado e pego só a alcinha de trás do ponto, gente. Olha, desse jeito. Vou no pontinho do lado e pego só a alcinha de trás do ponto. E assim a gente vai fazendo ponto baixo, pegando, né? Só a alcinha de trás. Então, agora eu vou fazer aqui os pontos baixos. Vou fazer quatorze. Até o que eu já fiz. Um, dois, três, quatro. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. E quatorze ponto baixo, tá? Olha, pegando só a alcinha de trás do ponto, deixando a primeira livre, né? E agora a gente vai prender a outra argola. Então, eu vou colocar, ó. Coloco ela dentro da agulha aqui. Pego no ponto, ponto baixo aqui. Eu vou pegar as duas alcinhas do ponto, tá? Faço aqui um ponto baixo. Vou no pontinho do lado e faço do mesmo jeito, pegando as duas alcinhas. Agora eu vou no próximo, esse é o terceiro ponto, ó. E aqui tá presa a minha outra argola. Então, prendi as duas. Agora eu vou fazer ponto baixo, pegando só a alcinha de trás do ponto. Vou fazer aqui, dando a volta, chegando aqui do outro lado. Quando eu for prender a outra argola, eu volto com você pra gente continuar. Pronto, gente. Voltei. Então, aqui eu fiz, ó. Após a gente prender aqui a argola, eu fiz aqui 18 pontos baixos, pegando só a alcinha de trás do ponto, tá? Então, fiz aqui 18. Agora eu vou prender a outra argola aqui com você. Eu vou passar a minha agulha dentro da argola, vou no ponto baixo, pegando as duas alcinhas do ponto, né? E vou prender fazendo ponto baixo. E eu vou fazer, ó. Fiz três pontos baixos. Então, já prendemos outra. E agora a gente vai fazer ponto baixo agora, pegando só a alcinha de trás do ponto, tá? E aqui eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez do outro lado, 14 pontos baixos, tá? Então, aqui eu já fiz, ó. Um, dois, três, quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. E quatorze pontos baixos. Agora a gente vai prender. A outra argola. Então, a gente vai fazer do mesmo jeito. Então, eu coloco a agulha aqui, já pegando o pontinho. Faço aqui um ponto baixo. Mais outro. Dois. Mais outro. Três. Então, prendi também aqui com três pontos baixos. Agora, eu vou fazer ponto baixo, pegando só a alcinha de trás do ponto. E vou fazer aqui os pontinhos, até chegar aqui no finalzinho de tal marcador, tá? Vou fazer aqui e já volto com você. Pronto, gente, terminei a minha carreirinha. Fiz aqui um ponto baixo, né? Pegando a alcinha de trás do ponto. E agora, a gente vai iniciar a próxima carreirinha. Então, eu vou aqui, ó, nesse primeiro ponto. E vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Desse jeito. Vou no pontinho do lado, faço outro ponto baixíssimo. Vou colocar aqui o marcador, nesse primeiro baixíssimo, pra marcar aqui, ó. Agora, eu vou no próximo. Vou fazer novamente. Nessa carreirinha aqui, a gente vai trabalhar ponto baixíssimo. Desse jeito, tá? Então, eu vou fazer aqui o baixíssimo por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho, eu volto com você. Pronto, cheguei aqui no finalzinho. Fiz a minha carreirinha no ponto baixíssimo. E agora, eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto baixíssimo. Vou colocar a minha agulha aqui, ó. Dentro do ponto. Pego só a última alcinha, tá? E vou fazer... Outro ponto baixíssimo aqui, gente. Olha. Vou colocar agora o marcador. E nessa carreirinha, a gente também vai trabalhar o ponto baixíssimo, tá? Então, agora, a gente vai continuar o ponto baixíssimo, tá? A gente fez a primeira carreirinha, né? Do ponto baixíssimo. Estamos na segunda. E eu vou fazer mais outra no ponto baixíssimo, tá, gente? Vai ser um total de três carreirinhas no ponto baixíssimo, tá bom? Vou fazer aqui as minhas carreirinhas. E já volto com você. Pronto. Fiz aqui as minhas carreirinhas no ponto baixíssimo. E eu tenho três carreirinhas no ponto baixíssimo, tá? Olha, fizemos três. Agora, eu vou tirar o marcador. Vou aqui nesse primeiro ponto. Vou fazer aqui um baixíssimo. E agora, eu vou cortar o fio. Vou selar aqui as pontinhas. Vou puxar. E agora, a gente vai fazer aqui o arremate. Vou passar a minha agulha aqui embaixo do primeiro ponto, tá? Vou levar esse fio para trás. E aqui na parte de trás, a parte de dentro, né, da bolsa, eu vou passar ele por baixo dos pontos e vou esconder, tá bom? Então, gente, eu vou esconder aqui o meu fio. Já volto com você, tá? Para a gente continuar a nossa bolsa. Pronto, gente. Voltei. Já escondi a pontinha de fio na parte de dentro da bolsa, tá bom? E também já aproveitei e prendi aqui o botão emantado e a minha etiqueta, tá bom? Para quem está iniciando e não souber colocar o botão emantado e a etiqueta, eu vou deixar o link da videoaula que tem aqui no canal, onde eu ensino bem direitinho, passo a passo, como você costurar o botão emantado e a etiqueta também, tá bom, gente? E eu também já coloquei aqui as alças de crochê, mas se você não quiser colocar de crochê, você pode colocar outro tipo de alça também, tá bom? E para quem quiser, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo o link da videoaula, onde eu ensino fazer esse modelo de alça aqui, gente, que eu acho muito bonito e combina com qualquer tipo de ponto, né? Então, gente, a nossa bolsa já está prontinha, finalizada, olha só que linda que ficou essa bolsa, gente, tá muito linda mesmo, olha só. E eu também vou colocar um tassel aqui na minha bolsa, tá? O tassel é opcional, gente, se você quiser, você coloca, se não quiser, não coloca tassel, tá bom? E para quem quiser, eu também tenho uma videoaula aqui no canal, onde eu ensino a fazer direitinho o tassel, tá bom? Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? E eu também tenho uma videoaula onde eu ensino a forrar a bolsa, se você quiser também forrar a bolsa, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link da videoaula como forrar a bolsa, tá bom, gente? Bom, gente, e essa foi a nossa linha de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse ponto muito lindo, né? Esse ponto fantasia, tá? E vocês podem fazer em outros fios, outras cores, tá bom, gente? Vai ficar muito bonito também, tá? Então, gostou aqui da nossa bolsa, já deixa aquele joinha, comenta aqui embaixo, compartilha o vídeo com as amigas, tá bom, gente? Então, é isso e eu te espero no próximo vídeo. E aí E aí